Gente, estamos acabando aqui o aniversário da minha filha de 5 anos com o grande Marcelo Fabiano que fez mais fotos, fez sorpresa pra gente fenômeno, assim que muito agradecido a você por estar junto a nós Deus abençoe você e seu trabalho, que é ótimo e continua na frente Muito obrigada a você e Marcelo por tudo o que você fez E nós adoramos tudo, adoramos a sorpresa que criou de ter as fotos de um nome competitivo Adoramos, muito obrigada por tudo Um abraço